Não põe ainda assim. Não põe seu dinheiro. Põe ainda aqui, no meio da árvore. Não faça isso. Eu sei que você não está entendendo nada. Quem sou eu? Você está perguntando. Olá, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Helbert Ramo. Eu sou civil engenheiro. Eu sou do Brasil. Você está aqui pela primeira vez no meu canal Engenheiro em Pratis. Um dos maiores canais do YouTube falando sobre engenharia. E hoje eu vou mostrar para vocês quatro erros. Põe atenção. Quatro erros. E nós temos quando você assemble. Assembleia de concreto. Põe ainda no meio da árvore.